Olá, muita saúde! Aqui no Japão eles sempre dizem que nós temos que integrar a nossa vida pessoal e profissional. Isso chama-se Ikegai. O que eu tenho de melhor dentro de mim, qual é a minha motivação diária para viver a minha qualidade de vida, para viver a minha vida e para viver uma vida. E isso implica em três grandes processos. O autocuidado pessoal, do meu corpo físico, dos meus cuidados, da minha consciência e inteligência emocional, para sempre ser criativa e desenvolver novas habilidades para superar problemas, para criar novas possibilidades e viver uma felicidade integral. E também o autocuidado mental, meus pensamentos, as minhas rotas de fuga mentais, a minha qualidade de pensamento em relação a mim, em relação a outro, a minha rotina, sair daquelas armadilhas mentais. Eu convido você a escrever como que você tem vivido a tua vida, o que você gostaria de melhorar e qual seria o teu Ikegai. Você gostaria de descobrir o que é o teu Ikegai? Quais são os seus cuidados? Busque a tua força e a sua inteligência emocional e seja você o teu melhor presente. Presente de presença de agora, de daqui para frente, sempre, se ser a sua melhor versão. Muita saúde e gratidão, Mayra Cordeiro. Muita saúde e gratidão, Mayra Cordeiro.